E aí pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Cleverson Delvec e a gente vai para mais um vídeo referente a parasitologia barra infectologia, destacando sobre a cisticercose. E claro, eu convido você a participar aqui da nossa comunidade, que é muito simples, só clicar nesse botãozinho vermelhinho, escrito inscrever-se aí embaixo do vídeo, clicou ali, você já faz parte aqui. Tá convidado? Se inscreve e vamos ao que interessa, cisticercose. Bom pessoal, o que a gente pode falar agora de cisticercose? Primeiro que é uma parasitose. Mas quem causa parasitose? Ao longo dessa aula nós vamos entender como que esse parasita vai gerar vários danos ao organismo. Mas de uma forma bem simplória, o principal influenciador para causar esta cisticercose é a tênia solium. Isso mesmo, tênia solium é a principal que vai influenciar no processo da cisticercose. Eu falo influenciar porque ao longo do ciclo desse parasita a gente vai entender que existe realmente a participação dessa tênia solium, que é a tênia do porco. Exatamente. A tênia que tem ali como principal processo, influenciando a participação, estando no porco, é a tênia solium. Então lembre-se disso, falou de cisticercose, tem a participação da tênia solium, que é aquela que a gente fala que é a do porco. E ao longo do ciclo a gente vai entender o porquê eu estou falando isso. Agora, isso é um problema comum. Para você ter uma ideia, cerca de 50 milhões, isso mesmo, 50 milhões de pessoas sofrem com esse problema. Mas óbvio, deve ter muito mais pessoas, porque tem pessoas que são assintomáticas, tem o problema e não sente nada. Então é muito mais comum que a gente imagina. 50 milhões, às vezes esse número pode ser o dobro e a gente nem sabe. Tranquilo? Então é muito comum realmente. Agora, é mais comum em países subdesenvolvidos, onde não tem um saneamento básico adequado. Porque ao longo desse vídeo a gente vai ver que a falta de higiene e a falta de saneamento é o principal fator contribuinte para transmitir esse tipo de problema, essa parasitose. E também locais onde tem criação de suínos. Então, saneamento precário. Somado à criação de suíno, ambiente perfeito para transmitir e ter a cistercose no ser humano. Então, agora vamos entender o ciclo. Porque se a gente entende o ciclo, a gente basicamente quebra, né? Já sabe praticamente tudo do parasita. Então vamos lá. O que a gente fala do ciclo? O ciclo, ele começa com a falta de higiene. Por quê? Um indivíduo vai defecar em um local inadequado ou vai defecar em um local que não tem saneamento. Então aquelas fezes vai parar em algum local que não era para ela ir, né? Não tem um tratamento. Ele é jogado em um local aí, talvez no campo, né? E essas fezes geralmente vai ter acesso à água, a alimentos e acaba contaminando esses alimentos. Então, como que acontece? Tem um indivíduo, o Zezinho, né? Ou o Joãozinho, tanto faz. Foi mal se seu nome é João, mas... Vou usar aqui o personagem João, que tem a tênia lá no seu intestino. Então esse Joãozinho vai lá, faz o número 2 lá no sítio, né? Lá perto da horta. O que que acontece? A tênia que está no intestino do Joãozinho libera ovos. E esses ovos vão sair com as fezes do Joãozinho e vão estar lá. Vai estar lá perto da horta. E essas fezes do Joãozinho com os ovos contamina ali, sei lá, o agrião, a alface. E os ovos desse parasita nessa alface, né? Outra pessoa vai lá, não lava direito e ingere os ovos. Com essa alface, com esse agrião, com essa rúcula. Então a falta de higiene e saneamento básico fez com que as fezes com o ovo do parasita, que estava no Joãozinho, passou para a comida e foi ingerida por outro indivíduo, esse ovo. O que que vai acontecer agora? Esse ovo, pessoal, no organismo dessa pessoa, vai eclodir lá no intestino. E ao eclodir, acaba liberando a larva. Essa larva que é invasiva, ela consegue perfurar a mucosa intestinal e ir para a corrente sanguínea. E aí, meu amigo, ela ganha o mundo. Ela vai para o cérebro, neurocistocercose, que a gente vai destacar. Ela também pode ir para muitos lugares. Pode ser músculo, pode ser o olho, pode ser até mesmo ali o coração. Enfim, ela que vai decidir. Mas o mais comum é a neurocistocercose, e que, claro, gera sintomas, gera preocupação. Bom, então, é basicamente isso. A larva que eclodiu, perfura a mucosa intestinal, ganha o ambiente sanguíneo, e aí vai para onde ele desejar, mas principalmente para a região do cérebro, músculo, coração, região do olho, enfim. É basicamente isso. Então, chegando lá, ele vai fazer um processo que nós vamos destacar agora. Bom, pessoal, a gente tem que destacar que quando ele chega ali, ele vai, no ambiente, fazer o ciste seco. Vai desenvolver nesse ciste seco, que a gente chama de viável. O que ele faz? Ele consegue, por meio das suas estruturas, ludibriar o sistema imunológico. E dessa forma, a pessoa tem o ciste seco, tem a ciste cercose, mas não sabe. Por quê? Porque ele consegue ludibriar esse sistema de defesa. Basicamente isso. Agora, depois ocorre um processo degenerativo, onde ele já não consegue ludibriar mais o sistema imunológico, e começa a ter sintomas. Por quê? Porque o sistema imunológico agora começa a perceber que tem um agente invasor ali. E aí vem os sintomas. E depois ainda vem ali o inviável, né? A fase inviável, onde ele se calcifica. Aquele ciste seco vai se calcificar. E a gente consegue ver, por meio dos exames de imagem, uma tomografia, uma ressonância. É aquela imagem típica que a gente consegue observar. Então, é basicamente isso. Agora, para não restar dúvidas, e eu destaquei muito na parte de tenias e isso, vamos comparar o ciclo da tenias e para não ter dúvida, porque muita gente confunde o ciclo da ciste secose com a tenias, que basicamente é o mesmo parasita. Tem a participação da tenias sólida. Agora, como que é a da tenias? Vamos relembrar um pouquinho? A tenias é basicamente o indivíduo vai defecar lá no local inadequado, só que quem vai comer o ovo, que estava nas fezes ali, vai ser o gado, ou vai ser o porco. E o que acontece no ser humano, na cicercose, acontece no porco e no boi. O ovo eclode, a larva penetra o trato digestivo do boi ou do porco, a larva vai ganhar corrente sanguínea e vai para cérebro, músculo, coração. E ali forma o ciclo cerco. E quando você mata o boi ou o porco para comer, ingere a carne com o ciste seco, e esse ciste seco, lá no organismo, vai ganhar o seu desenvolvimento e vai formar a tênia. Então, essa é a tenias. Ciste cercose, o indivíduo come o ovo, e não a carne do boi ou do porco. Tranquilo? Quem come a carne com o ciste seco, tem tenise. Quem come a alface com o ovo do parasita, tem ciste cercose. Não confunda os ciclos. Muita gente confunde. Então, vamos repetir o da ciste cercose? O indivíduo defecou, deixou lá perto da alface as fezes com o ovo. Outro indivíduo pega a alface contaminada com o ovo e ingere. Esse ovo eclode, libera a larva, penetra a mucosa intestinal e vai para a corrente sanguínea. E vai lá para o cérebro, por exemplo, e faz ali o ciste seco. Tranquilo? Então, comer o ovo tem ciste secose. Comeu a carne do boi ou do porco com o ciste seco, você tem o quê? Tenise. É isso aí. Você não esquece nunca mais. E aí, pessoal, ciste cercose, ela pode ser no cérebro, por exemplo. Como eu falei, ela pode ser intraparenquimatose. E aí acontece os quadros clínicos, por exemplo, de convulsão. Vários problemas neurológicos e até mesmo aí fortes dores de cabeça, muito comum. Também ela pode ser extraparenquimatosa, cometendo ali região ventricular, subaracnoide. Também região ocular, dando problemas oftalmicos. Enfim, pode gerar vários problemas. E até mesmo, é raro, mas até o coração desse indivíduo. Então, o quadro clínico pode ser variável, porque esse ciste seco, onde ele for, ele vai causar dano. Não inicialmente, porque como nós vimos, ele consegue ludibriar o sistema imunológico. Mas quando ele se degenera, o sistema imunológico já começa a ver que existe alguém ali que não deveria estar ali. E aí começa a atacar aquele agente, que é o ciste seco. E começa a vir os sintomas. Dois de cabeça, convulsões, enfim. É um quadro bem incisivo e que deve ter uma intervenção. Quando a gente entra na parte de diagnóstico, é meio óbvio. Se você tem ali a epidemiologia e junta com a clínica, isso já vai ajudar demais a gente conseguindo um diagnóstico. Mas pra ter ali um veredito, faz exame de imagem. Faz uma tomografia, faz uma ressonância, que você vê o quê? Olha aí na imagem. Fica óbvio, você vê que existe um ciste seco ali, que não deveria estar naquele local. Tranquilo? Então, pessoal, é uma situação grave, triste e que poderia ser ali realmente combatida. Se tivesse práticas de higiene, saneamento básico, mudaria tudo. Tranquilo? E o tratamento, pessoal? Bom, o tratamento, a gente destaca o que é mais rotineiro ali se utilizar, como o albendazol, que se utiliza em vários outros tipos de parasitose. Mas aqui, albendazol, praziquantel, também é uma opção bacana aí pra ajudar. Em casos como a neurocisticercose, que a gente destacou, aí a anticovulsivantes, também pode ser utilizado até uma situação dos corticoides, pra diminuir ali uma agressão do sistema imunológico, nesse quadro todo que a gente citou aqui. Então, o principal é o albendazol, né? Referente aí antiparasitário. E o praziquantel é o tratamento de escolha frente a ciste-cerquase. Então, pessoal, com isso a gente finaliza mais um vídeo. Eu espero ter te ajudado. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu!